Eu vim aqui conhecer o Pabllo que vai fazer o convite para o pessoal, Pabllo. O pessoal que quer tomar um shopping trincando aí de gelado, gostoso do shopping da Brama. Vem pra cá, sexta e sábado o Música ao Vivo, quarta-feira o shopping em dobro. Então todo mundo convidado aí. Bom, legal, e o Pabllo que está aqui com o Aderlan, o Aderlan que também vai fazer o convite para o pessoal tomar um shopping gelado aqui em Palhoça. O pessoal que quiser tomar um shopping bem gelado, vem pra cá que o shopping é Brama, show de bola. Pra você, sabe aonde tem o melhor shopping em Palhoça? Shopperia Madrid. Aproveita, vem pra cá.